Oi gente, aqui é a Ibi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês o segundo episódio da nossa série de parkour com a galera, que é nóis, e bom galera, estamos aqui com o bros, coelha e total, dá um oi gente eu tirei a água da coelha, ela ficou aqui, a coelha foi seca na água, mano como que alguém pode seca na água, não faz sentido isso, vocês entenderam a piadinha, entenderam a piadinha, tem uns cards aqui, vou embora, não, não, pera aí então, calma gente, vocês me deixaram pra trás mesmo, vai ser isso mesmo? aqui ó, sobe na água, vou colocar a água aí, ó, sobe na água, não, aqui o bagulho é habilidade, tá ligado? sobe na água, não é habilidose, então vai, eu quero ver se é passar, quer ver? quero, quer ver? quer ver? fica olhando então, ó, tô indo, ai? ah não, a bros, eu vou voltar lá, eu vou voltar lá, porque eu sou uma pessoa de palavra, sou uma pessoa de palavra, a coelha passou, óbvio, eu sou de palavra, é isso aí, então vamos galera, próxima fase, ó, é pra pegar o Caim, atenção, durante a viagem, mantenha o contra e o Tobias pressionado, galera, é pra manter o Tobias pressionado durante a viagem, tá? ó, meu Deus, vai bebim, no grau, ó, tô mantendo o Tobias, tô mantendo o Tobias, tô mantendo o Tobias, ó, o bagulho louco aqui, ó, hein, tô mantendo o Tobias aqui, o Tobias tá pressionado, galera, o Tobias tá pressionado, o Tobias tá pressionado, o Tobias tá voltando ali, tem que apertar o control, velho, tem que segurar o control e o Tobias, we know, we know, we know, boa, ah, peguei mais um impulsinho, mais um impulsinho, mais um, mais um, boa, chegamos? é isso mesmo? cheguei, eu cheguei, chegamos, fim da linha, boa, aqui é stop point, né? travou tapa na mente? ganhei ganhei o total, ei, o total ganhou, galera pronto, dá spaw point aqui, galera, dá spaw point aqui, isso aí, boa, gente, exatamente vamos lá, então, próxima fase, ah, a gente tem que continuar seguindo o rastro, alguém viu o rastro? ah, não, é pra cá, ó, é pra cá, é pra cá rastro de fogo? que rastro de fogo tem aqui é, deve ser o rastro de fogo, não? achei, 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 aqui, aqui, ó pra cá não, aonde que é pra ir? aqui, ó cadê você, total? aqui, ó aqui boa, 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 boa essa aqui, ó aqui, beleza, beleza vai, bebê ah, não, não, tá com a tatuinha, não parece que é a única saída por essa ponte, mas ela está quebrada ó, caraca, eu tava conseguindo de primeira, velho vocês não viram isso ah, nem, eu vou dar bebê, hein vocês não, caraca, bugou meu spaw point, eu fui lá, parar lá embaixo, velho ó, não cai não, cai não, cai não cai não, bros, cadê você? ah, bros, cadê você? bros caiu, cadê a coelha? beleza, galera, voltamos, vamos lá ah, não, velho caí de novo, velho, caí de novo essa aqui tá difícil calma vamos fazer assim, vamos fazer assim, bebê, vem cá é o que que é, bros? sua batata minha batata? tava quase conseguindo não, velho ah, eu achei que eu tinha caído de novo, velho eu ia ficar brava, ah, não, pelo amor de deus, mano pelo amor de deus, mano, olha essa menina, velho calma ah, não, bebê, sai chora, total chora, total chora, galera chora, galera fiz de primeira fiz de primeira sou zica mentira, não foi de primeira, não de primeira? foi de umas quartas sétima foi da sétima quinta sétima quinta, sei sétima quinta é bom, hein caraca, velho, caí droga calma próxima caraca bom uh, uh uh, uh, uh uh, uh, uh que? que? cheguei, mais um spawn point mais um spawn point tá, por que tá todo mundo dando TP em mim só pra saber assim, ó é só pra saber assim mesmo só pra saber caí de novo ah, não, eu dei spawn point lá embaixo ferrou, bros, não morre não morro, não morro, sou bom pronto pronto ah, não sei se eu tô dando TP a todo mundo em mim não, né vai ah, não, velho tava conseguindo aqui 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 em mim pronto calma vou conseguir oh, 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 oh ah, não, pelo amor de Deus, mano pelo amor de Deus, cara calma eu não tô conseguindo chora, brosinho ah, mano pelo amor de Deus chora, chora, eu choro agora oh, 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 oh se liga aqui, hein vai burlar tô ligado que a Bibi vai burlar não, calma galera, tem nossas cabeças aqui ainda olha ali, ó oh, da hora calma não dá não dá spoiler total calma e agora? daqui vai pra onde? eu tô bem brava, sério eu não tô conseguindo passar esse pulo vai pra aquele negócio ali eu também não o primeiro pulo é o mais difícil, velho ah, já sei o que eu vou fazer a gente tem que subir nessa torre? não, não não vem tá difícil, gente tá difícil tá difícil a gente tem que subir aqui nessa torre? eu vou, de qualquer jeito eu vou subir nisso pronto mano, não é possível a gente tem que subir a gente tem que ir ali, ó coelho, aqui aqui, aqui eu acho oh, tá difícil eu acho que não é não é que não tá difícil ah, não não é que não tamo bem ah, não para de colocar água seus lixos ué ninguém mandou você falar errado sai, Totão ah, mano tem que ir na mão tá na raça, tá bom? olha, tamo usando a mão pra botar água tem que ser na raça sem usar água sem usar água não vale usar água seus lixão tá bom, beleza cheguei cheguei ah, não, velho pelo amor de Deus, mano pelo amor de Deus tô caindo que nem cocô aqui mano, não tava, velho oh, sei ah, mano ah, não calma, agora acerta se eu não acertar agora não me chamo em Big Gameplay, velho ah, não, velho eu me chamo agora coelho é uma lixa no grau aqui, ó coelho é linda? ah, eu ouvi isso, hein falei uma lixa sabe o que é lixa? aquela que a gente passa em unha bros, não tem que ir você que é uma pessoa inteligente fala pra nós aqui, cheguei ah, já sei onde a gente tem que ir já sei, já sei, já sei já sei onde? aqui não culpa da BB, fala mesmo o que a gente tá fazendo aqui? entrou na minha então, né, galera assim, ó vou ensinar uma mágica pra vocês é uma mágica muito boa, velho uma mágica sensacional, velho olha isso caraca, mano vocês viram? ninguém viu porque é mágica e o mágico não revela suas mágicas nossa olha isso, galera cheguei boa, time boa spawn point que agora a gente tem que dar a mão, né e agora? e agora é continuar aqui, ó continuar pelo rastro vamos pelo rastro olha só uh opa opa ah, caí que nem cocô opa, opa, opa opa caraca, mano que droga mão no julim devagarinho 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 desce no desce novinho o mão no julim deixa eu ver devagarinho 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 desce a novinha com a mão no joelhinho ué porque ele colocou ah, é só fazer a meligia assim, ó daqui não morre fiz a meligia também fiz a meligia caraca cuidado piranhas no rio olha vocês aqui, galera nossa bibita no rio olha vocês no rio nossa, véi gostei disso daqui vem cá oh, oh, oh calma aí, hein peraí, olha eu ali, ó não, vacilo isso aqui, não, não peraí eu não tô no rio só queria lembrar isso, tá tá vendo, né, galera quem que é outro ali? aquela cabeça ali tô no rio também não, hein tô no rio não ah, seus boroquinha tá, então vamos lá mano, olha isso daqui pisa aqui siga em frente cuidado piranhas no rio vamos lá, galera vamos lá, então, galera aqui você encontrará vários desafios boa sorte reino champson chama reino champson aqui o que que deu esse clip aqui? bem-vindo reino champson começo vamos lá oh caraca, mas aqui a gente vai conseguir primeiro, hein opa, o que que tem aqui embaixo? Tobias disse que não é uma boa ideia aí eu vou aí eu vou, hein ih, vai dar merda aí eu vou, hein eu não vou, não eu vou, hein ah, não caraca, que susto, velho o que? Tobias te mandou um beijo oh, tomei um susto, mano meu volume tava no máximo, tio ah, não, velho tem uma poção de dano, tá ligado? que é tocada só que o barulho que ela faz deu um mau susto, velho calma aqui, boa oh oh ah, não não creio que boa, vamos lá uh não, velho não consigo para de botar água, total parco não acerca não dá não, velho eu sinto muito no vizinho não dá que ter como não ah, não vacilo vacilo mesmo ah, eu caí não, droga vai na mão, total é o seguinte, mano que o bagulho é na mão, tá ligado? esse total é muito importante, cara pera fica no canto, vai tem que ser na mão, então vai vamos lá peraí, peraí caraca oh, velho oh, vocês ficam erraram aí, velho não dá, velho não fica esperando vai um de cada vez, velho uh, fui passei ah, não, para ah, total pelo amor de Deus, mano última vez que eu vou tentar última vez calma ah, não vai tentar até conseguir não, é porque o vídeo tá acabando já vamos lá ah, é é mesmo, é? uh ah, não, passei calma, última última vez, última vez calma ae, passei aí, ó, tá vendo? mano, o maluco é mito, velho que isso? passou mesmo? passei aí boa ah, não, velho na moral, mano mano, ah, caiu de novo, velho caraca, galera esse vídeo vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado se você gostou, deixa o seu like favorito, se inscreve no canal se inscreve no canal de todo mundo que vai estar na descrição e é isso aí um beijinho pra vocês e falou e aí e aí e aí